Hora de falar de cirurgia plástica e também de saúde e bem-estar com o meu parceiro já de muitos anos aqui no programa, Dr. Carlos Cuívin. É um prazer estar aqui contigo de novo e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as rugas do lábio, os famosos códigos de barra, que são aquelas rugas verticais que existem mais no lábio superior, mas também no lábio inferior, que dão um aspecto muito envelhecido para o rosto. É uma condição em que as mulheres se sentem muito envelhecidas e realmente é uma condição que envelhece bastante. Normalmente as pessoas começam a se dar conta aos pouquinhos e de repente tomam um susto quando reparam que a situação já está bem aparente. Às vezes numa foto, alguém que faz um comentário, então assim, muitas pacientes vão notando que aquilo ali vai piorando, mas são pega de surpresa em algum momento quando realmente a coisa rasga ali, quando realmente tem as marquinhas fundas. Então assim, o ideal é não deixar isso acontecer, começar a tratar no começo. Então isso assim facilita bastante o tratamento. Algumas vezes os pacientes vão atrás disso no começo, algumas vezes o tempo vai passando, a vida vai acontecendo, e quando a paciente se dá conta já está ali o problema. Vários sucos bem marcados, que são mais comuns em quem fuma, mas também não, só em fumantes. Isso exige um tratamento que às vezes precisa de uma, duas etapas, mas a gente consegue melhorar bastante já na primeira rodada de tratamento. O que que se faz? Se as rugas são muito fininhas, a gente pode tratar só a pele, através de laser de CO2 e micro-urgulhamento, conhecido como dermarrolha. Funciona bem, a gente consegue prevenir e tratar rugas iniciais. Então assim, isso funciona muito bem. Quando as rugas já são mais intensas, moderadas, pré-intensas, aí às vezes a gente precisa lançar mão de tratamentos um pouquinho maiores. Nesses casos, a gente faz pequenos preenchimentos ruga-ruga com ácido hialurônico, e a gente coloca aquelas rugas numa situação melhor. A gente dá uma sustentação por baixo, é feito um preenchimento embaixo de cada ruga, tá? Às vezes a gente precisa fazer um contorninho no lábio de novo, com ácido hialurônico, que é o tratamento que se faz para preenchimento de rugas, de sucos. Isso a gente já consegue dar uma sustentação para aquelas rugas mais fundas, e depois a gente faz um tratamento com laser ou com dermaroller na pele toda do lábio. Pode ser do lábio inteiro superior e pode ser no lábio inferior também, tá? Quando a situação é um pouquinho mais intensa, rugas muito fundas, que tiveram resultado parcial com esses outros tratamentos que eu falei, Uma outra opção é a dermabrasão, que a gente usa para casos um pouquinho maiores. A dermabrasão consiste numa abrasão, como se fosse um processo de lixamento da pele, onde a gente vai com um aparelhinho que chama abrasor, faz uma anestesia local de toda essa região, a gente não sente dor nenhuma, e a gente tira a camada superficial de toda a região do lábio, tá? Nessa região que é como se fosse o meu cavanhaque. A gente faz em toda a pele do lábio e um pouquinho mais fundo nas regiões onde tem as rugas mais fundas. Esse tratamento a pessoa fica com a pele um pouquinho escarificada, um pouquinho a pele, a pele fica bem machucadinha nos primeiros dois, três dias, e depois existe uma renovação intensa da pele. Então, assim, toda a região desta, toda a pele desta região vai ser renovada ao mesmo tempo. Então, uma sessão de dermabrasão equivale a muitas sessões de laser, de microagulhamento. Então, a gente consegue uma recuperação da pele total em toda a região. E nesse processo, as rugas labiais melhoram muito. É um tratamento com resultados bastante intensos. Esse tratamento pode ser feito em consultório, a recuperação em torno de uma semana, em seguidinha a paciente vai proteger do sol, pode passar um protetor com base, e já não fica mais aquela pequena diferença entre a pele que está renovada e a pele do resto do rosto. Em seguidinha, isso aí já equilibra e os resultados são muito bons. Pode ser feito de maneira isolada ou pode ser feito durante uma outra cirurgia, para qualquer coisa, uma plástica de rosto, de pálpebra, a gente pode combinar. Ou aquela paciente que só quer tratar isso, faz isso no consultório. Então, assim, a gente consegue bons resultados. Isso pode ser associado com preenchimentos de lábio, também com outros tratamentos de pele, para o rosto todo. Mas tem muita gente que se incomoda bastante com isso, e a gente consegue dar um tratamento bastante adequado.